Boa noite irmãs, estamos aqui com o Pastor José Nogueira na Igreja Batista Fundamentalista. Cristo é vida em grande alegria e festividade, porque este dia é um dia de comemoração, onde se comemora 33 anos de fundação desta igreja que tem levado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui em Fortaleza e tem contribuído também com a expansão do reino do Senhor Jesus Cristo ao redor do mundo. Ao nosso irmão está o Pastor José Nogueira que completa 30 anos de ministério e ele tem uma frente nesta igreja, olha ali, e tem que ter uma pequena palavra aqui. Certo, nós que todos nós temos um momento tão grande como esse para celebrar, nós devemos também reafirmar nossos compromissos. Amém. A salvação das almas e também de alcançar o mundo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pastor Elias, então nós estamos juntos. Amém. Deus abençoe. E em setembro eu vou mostrar aí para Portugal, para o povo e para essas pessoas, amém. 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 Continuemos a orar por este ministério e por este ministro que ama a Deus acima de todas as coisas, cumprindo com Shemar Israel, Shemar Israel Adonai Reino, Adonai Rá. Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento e também de todas as tuas forças. Então, fiquem um grande abraço a cada um dos nossos irmãos e amigos que nos ouvem. Amém. Amém.